Olá! Hoje a gente vai falar com pessoas diferentes que estão viajando também e cada um vai contar um pouco da sua experiência. A gente vai começar com a Elaine. O que você está fazendo aqui em Buenos Aires? Vim fazer um doutorado em letras. Fui duas vezes na Bolívia, três vezes aqui. Três vezes aqui? A terceira vez aqui. Não, porque como professora de espanhol, então eu precisava ter essa experiência, esse contato com a língua que eu estava ensinando e também aprendendo. A segunda vez que eu fui, eu já estava formada, já estava fazendo mestrado e eu fiz a loucura de fazer uma mochila, fazer Bolívia, Chile e Peru. Só que quando chegou no deserto do Atacama, eu tive de voltar, porque a altitude me pegou. Passei muito mal. E que conselho que você dá em relação à altitude? Primeiro, que se prepare fisicamente, ter um preparo físico para poder suportar. Porque no meu caso, não foi fácil. Até sangrava o nariz, a cabeça, a condenação motora você perde, é terrível. Por exemplo, eu vivo no Brasil, vivia a nível do mar. Quando eu saí para a Bolívia, fui acima do nível do mar. E depois das outras viagens que eu vim, fui para cá. Eu tinha muita vontade de conhecer neve, de ver neve, pegar em neve, tocar na neve. É o que todo brasileiro quer. E mais uma pernambucana, no Nordeste, que é quente, sol quase todo ano, quase no shopping. O positivo é que você é um eterno aprendizado. Você conhece pessoas maravilhosas. Tudo bom. Você conhece pessoas maravilhosas, você aprende com elas, você se fortalece com o ser humano. Cada vez que você conhece uma pessoa, que aquela pessoa te traz a experiência dela, você cresce. Então, você nunca vai ser a mesma pessoa. Então, eu nunca serei a mesma pessoa que fui ontem. Quando eu conheço aquelas pessoas novas, então ali eu já adquiro a experiência dela. A gente vira uma esponja. Aí o negativo é a distância da família, mãe. Um beijo para minha mãe também. A distância, a saudade, a questão da comida, que você tem que se adaptar. Saudades feijão. Feijão, é o que o feijão daqui? Meio bosta. Praia, praia. Nossa, a praia daqui é horrível. Oh Jesus, as praias daqui são terríveis, são feias. Parece tipo uma poça de água e areia. Não, parece um rio sujo com areia preta. É isso. Então é isso. Obrigada pela sua participação. Olá, estamos aqui com o Andrés. Quando fui no avião, esse dia nós estivemos e estava na, viste, na ventana. Eu me sentei aí e estava com a minha família. Minha irmã de este lado se sentiu. E a primeira sensação quando saiu do avião, que o voou, é como que estava agarrado eu assim e mirava aí como ia subindo o avião e se via todo chico. E meu irmão me disse, olha, 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 olha. E eu estava... Cambia meu lugar, cambia meu lugar. Eu tinha medo. E o que você pensa fazer o positivo de viajar? Que conheces gente nova, nova cultura, nova comida, nova paisagens, nova mares também. lindas mulheres, garotinhas. E lindas playas. E playas. Não, porque não saíram venezuelas. Ah, venezuelas. Venezuela é o melhor venezuelas. Não pode ir, mas me falaram coisas incríveis. A coisa negativa seria, bom, se vai no avião, e isso é como eu, se tenei vértigo, seria o medo às alturas. Mas uma vez que supera esse medo, é hermoso a onde chegar. Bom, estamos neste dia e vamos falar com Rafael, que é de Venezuela. Em este momento, bom, tempos de crise, como todo mundo sabe, mas esperando sair em frente em algum momento para todos poder voltar ao país. Todos os que tivemos que ir, por certas razões, para voltar e ir em frente em nosso país. É um país muito bonito, mas com um grupo de pessoas malas que destruíram. Bom, olha, bons anos. Muito bom. Todos os paisagens que conseguem, porque tem as playas, tem as lindas, tem as neve, tem as zonas de frio, zonas de calor, rio, selva. Que país é visitante? Bom, mais recente, agora Argentina aqui, de Chico, e até para a Europa, fui à Suíça, França, Alemanha, Itália. E qual é o que mais te gusta de tudo isso? Todos me gostaram, porque todos têm coisas boas, que não têm os outros. Mas aqui temos uma boa carne. O que está gravando? Gilson, o que faz aqui, em Argentina? Não sei o que faço, aqui. Estou muito perdido em minha vida. E como é que está a comida daqui? É um assunto muito difícil para Gilson, que vem passando fogo, sem pensar. Estamos aqui com Álvaro. Nossa. Es um mineiro. Então a gente vai conversar, por que ele saiu lá de Minas Gerais, que a comida é muito boa, e veio fazer o que em Buenos Aires? Passar fome. Minha mãe vai ver esse vídeo, vai me buscar, se Deus quiser. Agora estamos com Sofía. Sofía, onde você está? Eu sou da cidade de Rosario, onde está o monumento da bandera argentina. Que faze você em Buenos Aires? Estou estudiando dança, dança clássica e contemporânea. Nunca saí de Argentina, mas he visitado outras partes de Argentina. E qual te gusta mais? Ah, não sei qual me pode gostar mais. Visite Córdoba, um lugar que me parecia hermoso, que é a Cumbrecita. Um pueblito, eu acho que é tudo peatonal e está em meio das montanhas. O que há de positivo e negativo quando estás viajando? Bom, agora mesmo eu me encontraria em um passeio de viajo, porque estou sola aqui, não estou com minha família. E o positivo é que, sim, que aprendes um monte de coisas, que conheces muita gente nova, e mais aqui, mais aqui, há gente de todos os lados. Os chicos aqui do hostel. Todos loucos. Todos loucos. Temos uma amiga que é de Ecuador. Vende amiga. Vende amiga. Amiga. Ela é Rebeca. Olá. Assim que, bueno. E, bueno, há muitas coisas positivas. Há muito que ver, há muito que conhecer. E, onde éres? De Ecuador. De Ecuador? Ah, claro. Ah, amiga de Ecuador. Ah, onde é? De Ecuador. E, que haces aqui? Estou estudando. Não, 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 não. E, há quanto está aqui? Menos de um mês. E, te gusta? Sim, é muito bonito. É muito diferente. Muito grande. É positivo em viajar. As culturas. São diferentes culturas. Em Ecuador é muito diferente. A gente se maneja de maneiras diferentes. Negativo. Estar solo. Sim, estar solo é o mais difícil. Aprender a manejar o dinheiro. A saber como comprar. Porque, obviamente, Em um país, É... Te manejas com certa cantidad de dinheiro. E, em este país, Te manejas com outra. Aprender a manejar também Pesos e dólares. Sim, sim. Estão livre. É muito complicado. Sim, sim. O que é mais positivo? A menina que tem dia a dia Para seguir te movendo É incrível. Encontra a tua força E a capacidade que tem de fazer. E conhece mais de 100 mil anos. Sim. Sim. E conhece as capacidades Que te me ajudamos. Me chamo Daniel E sou de Colombia, De Bogotá. E que faz em Buenos Aires? Pois, Meu motivo principal Era vir a estudar. E a que te dedicas? A trabalhar. E a estudiar também. A fazer música. Em gênero urbano. Hip hop. E por que viajas? Porque me parece que Essa é a única experiência. E o único que eu conheço É o que eu conheço. É o que eu conheço. As conheço? Em tempo que eu conheço. Perú, Ecuador, Argentina. E... Ya. A ideia é conhecer. Queria conhecer ao final do ano. Brasil. Tem que ir ao Brasil Para o carnaval. Como tal, Os três países que eu visitado, Todos nos gostaram. Mas o que eu poderia dizer Que mais me chamou a atenção? Foi Perú, Porque tem muito paisagem, Muita cultura, Muita artesanía, Muita comida é muito rica. E barata. Sim, Fui a Machu Picchu. Ahorita quero volver, Para conhecer o Lago de Pitaca, Arequipa, Conhecer bem a língua, Porque quando passei, Eu me quedo com uma semana em língua. E... Já lá, Não tem nada a querer dizer, Ele não se arrasta. Saludos para todos, E... Vianinho. Então aqui estamos todos, Todo mundo participou, Ajudando, Contando um pouco da experiência. E... E se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer para eles também, a gente está tocando a campainha. Você pode colocar nos comentários que a gente responde. E é isso aí. Então não esquece como é que fala. Ajuda aí. Não esquece de dar um like. Então fala como é que você vai falar. Que não dê um like, por favor. Um like, um like. Como é isso? Compartam com seus amigos. Se inscrevam. Como é? Se inscrevam. Se inscrevam. Se inscrevam no canal. Ok, já. No meu canal. E tchau. Olá, meu nome é Michael Garcia. Sou de Colombia. E sou um viajero, um músico liderante. Aprendendo um pouco deste hermoso continente latino-americano. Aprendendo um pouco de nossas raízes. E uma maneira de elas é compartilhar um pouco de música e aprendendo tudo em casa. Bom, quero compartilhar um pouco algo de Argentina para vocês. E eles viram, nos encumbraram. E aqui encontraram, dioses que dançam. E aqui encontraram, dioses que dançam. E nos digeram, cerra os olhos. Dame a terra, toma a Bíblia. E nos digeram, cerra os olhos. Dame a terra, toma a Bíblia. E nos digeram, vlementer, vingos e sabers. E nos diga, um e essa existência dessa grande. Matriotas e cordados, nativos sem orejas Matriotas e cordados, nativos sem orejas Na ponte quinta a terra e na tocha cadera E nos dijeron, em pois dijeron E nessa terra os extranjeron E nos dijeron, em pois dijeron E nesta terra os extranjeron Huelga de amores, huelga de amores Huelga de amores, en el paseo las flores Na historia escrita por vencedores No pudo hacer callar a los tambores Aguante Latinoamerica unida